Você quer ver uma gravação em uma barra de ouro puro, 24 quilates? Então me acompanhe até o final do vídeo para tu ver essa barra sendo gravada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Translaser. Sou o Pedro e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial e muito diferente. A gente vai gravar uma barra de ouro de 24 quilates que um cliente deixou para a gente testar. Então é o seguinte, a gente tem também no mercado, na nossa empresa, uma outra máquina que é o espectrômetro de fluorescência. Que ele consegue ver o teor de ouro que tem em cada peça. E o cliente veio aqui e deixou essa barra para a gente para fazer esse teste. Que até eu vou mostrar para vocês o resultado do teste depois que essa barra realmente é de 100% ouro. E eu solicitei para ele ficar um dia a mais com essa barra aqui para poder fazer essa gravação aqui. E gravar ela na máquina laser para mostrar para vocês. Então agora a gente vai pesar ela, medir e vamos para o sistema para fazer a configuração e gravar aqui na frente dela como que vai ficar essa gravação na barra de ouro puro. Beleza? Então vamos comigo lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai pesar ela aqui na balança. Então aqui tem uma balança de precisão. Vamos tarar ela aqui. E vou colocar o ouro aqui em cima. Então, coloquei. Aqui ela tem 248.2 gramas de ouro. É ouro para caramba. Eu nunca tinha visto uma dessas antes do cliente trazer, tá? Então essa aqui é a barra e vamos ver o tamanho que ela tem para a gente determinar como a gente pode gravar. Então com o paquímetro aqui, a gente vai ver. Ela tem uma largura de 25.5 para uma altura de 78.3. Então a gente vai informar isso aqui no sistema e agora vamos na tela comigo para me mostrar as configurações para gravar nessa barra. Pessoal, estamos aqui na tela então. A gente está com a nossa barra que a gente já mediu. E vamos colocar aqui primeiro o quadrado para a gente saber o tamanho máximo da gravação que a gente pode fazer, beleza? Então, selecionei a ferramenta de quadrado. Vou fazer aqui, liberar cadeado. Opa, ele tem uma largura de 25.5 arredondando por 78.5. 75.5, desculpa. Fechou, gente? Então, aqui eu arredondei um pouquinho os tamanhos para ficar certo e eu vou deixar só as linhas, tá? Eu vou deixar essa ferramenta ter um porque eu quero saber só o máximo da gravação que eu posso fazer, beleza? Qual que é a ideia que a gente quer fazer gravação? A gente quer escrever aqui, colocar uma imagenzinha aqui, um vetor, na verdade, e mais aqui embaixo, mais alguma coisa. Então, vamos lá. Vou pegar a ferramenta de texto. Vamos escrever ouro. Essa aqui eu quero usar a caneta zero, beleza. Vamos escolher uma fonte aqui. Vamos ver qual fonte que a gente vai usar. Vamos usar essa fonte aqui, que eu achei legal, beleza? Então, a largura eu vou usar, como o máximo é 25, eu vou usar uns 20 de largura e lembrar de fechar o cadeado, né? Aí, fechou. Vai ficar o ouro aqui. Vou escrever puro e vou botar 24 quilates. Fechou, gente. Eu vou selecionar tudo e só vou centralizar. Aí, só vou mudar um P. Fechou, está centralizado. Se você quer dar um upgrade no sistema da sua máquina laser, hoje eu vim te trazer aqui o Lightburn. Esse é o programa mais avançado e mais completo para quem tem uma máquina laser. Ele consegue vetorizar as imagens, ele é ótimo para fotogravação, porque você consegue fazer várias correções dentro do programa. Você pode usar mais que um programa ao mesmo tempo, então eu posso abrir dois, três Lightburn ao mesmo tempo. Fora isso, ele tem várias ferramentas adicionais que o Escad e as outras ferramentas não têm. Então, se você quer conhecer mais esse programa, chama a gente e tem o nosso contato aqui embaixo. Você vai conseguir entrar no link e vai conhecer mais do Lightburn. Comprando o Lightburn com a Translaser, você vai ganhar um treinamento exclusivo, explicando todas as funções e como é que você vai tirar o maior proveito da sua máquina laser usando esse programa mais avançado que você já viu até hoje. Quer saber mais? Clique aqui embaixo no link que eu vou te apresentar esse programa e você vai entender por que ele é o programa feito para a sua máquina laser. Vou deixar dessa forma. Fechou, gente? Então, deixei assim. Só centralizar mais uma vez. Está centralizado. Aqui no meio eu vou colocar uma imagem. Então, já peguei uma imagem aqui na internet. Essa imagem aqui. E vou diminuir ela. Vou deixar com a largura de 20 também, que é o que a gente está usando. E eu vou ter que fazer aquela parte de tirar o fundo. Eu vou ter que vetorizar essa imagem. Então, botão direito, rastrear a imagem. O programa rastreou perfeito para mim, gente. O Lightburn para rastrear é uma salvação divina. É muito mais fácil. Fechou. Dei um ok, já está rastreado. Vamos preencher tudo para ver como é que vai ficar. Aí, ficou bem legal. Deixa eu só ver mais perto aqui. Vou deixar um pouquinho maior. Está com 16, tá? Vamos trabalhar com 20. Opa, tem um ponto a mais. Aí. Descer um pouquinho. Opa. 20. Deixa eu só tirar o ponto. Aí. E eu quero descer ele um pouquinho. Beleza. Então, está aqui a minha imagem. E no final, eu vou colocar mais uma escrita com uma outra fonte. 99,9%. 99,9%. Aqui eu vou deixar uma fonte um pouquinho mais grossa, tá? Aí, ó. Vou usar... Não, o Ariel não. Vou usar Gotham. Foi. Beleza. Vamos centralizar ele aqui. E mais uma vez, vou selecionar tudo para deixar tudo centralizado. Tudo no meio, tá? Para ficar bem certinho. Aí, gente. Essa é a gravação que a gente vai fazer. Vou subir só um pouquinho aqui. Aqui está legal. Mais uma vez, vou centralizar. Beleza. É isso aí, gente. Agora vamos arrumar as configurações, tá? Então, tudo vai ter preenchimento. Vou usar a mesma caneta. Eu vou fazer uma gravação e eu vou limpar depois. Eu quero uma gravação bem clarinha. Vamos lá, então. Vou vir aqui na minha biblioteca e eu vou... Aqui no ouro. Gravação. Vamos ver qual é a configuração dessa base aqui. Essa base está bem forte. Vamos deixar menos. Aí. O médio está legal. Então, ó. 750 de velocidade. 62 de potência. Deixa eu diminuir um pouco a frequência para 50. Hatch 0.025. Cruzado. Fechou. Está legal essa configuração aqui. E no final, depois, eu quero o mais. Uma limpeza, beleza? Uma limpeza. A limpeza. Vamos trabalhar com 1000 de velocidade, 25 de potência e 45. O modo é preencher também. O hatch é o mesmo. 0.025. Vou deixar o mesmo ângulo. 45. Com cross hatch. Sem preenchimento bidirecional. Isso aí, gente. Configuração bem legal já dela. Deixa eu ver como é que está essa aqui. Se eu quero ver qual é a configuração daqui, tá? Eu posso vir aqui e editar. Que ele vai me mostrar como é que está essa configuração da limpeza. É, beleza. Mas vamos usar no jeito que eu deixei aqui. Então, primeiro 762. Depois, 1025 para limpar. Para ficar uma gravação bem clarinha. Gente, configuração está feita. Tudo certo. Posso selecionar tudo aqui. Lembrando, essa ferramenta laranja aqui é só para me guiar. Ela não vai ser gravada. Vai gravar só o preto. Então, bora para a máquina para ver a gravação sendo feita. Pessoal, vamos lá então. Barra já posicionada embaixo da nossa máquina. Aí, ó. Vamos ver como é que está a gravação. Bem certinho. Tem muito ajuste para fazer. Gente, bora lá. Vamos gravar. Gravação feita. Agora é só a limpeza final. Fechou, gente. Gravação finalizada. Olha a nossa barra gravada. E aí, pessoal. O que acharam dessa gravação? No ouro, você pode gravar, além da parte de gravação, você pode fazer corte, fotogravação e muitas outras coisas. Então, fazer no ouro é muito fácil mesmo. Se você trabalha no setor de ouroia, essa máquina é a mais recomendada para você. Certo? Então é isso aí. Te espero no próximo vídeo. E aí, gente. Dê agora. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.